Eu já trabalho na Arapete desde 2019, trabalhei em São Paulo, já trabalhei aqui, mas eu nunca soube gerir um negócio. Já cheguei a fazer um plano de negócios que custava quatro vezes mais que o curso. Eu estimei aí que eu economizei pelo menos 50 mil reais. Gente, 50 mil reais que seria prejuízo pra mim, vocês têm noção disso? Eu aprendi a gerir um negócio, coisa que eles não iriam me ensinar. A experiência de pet, o marketing, gente, que tá me ajudando demais. Eu não sabia mexer no Instagram direito, eu postava coisas ali, mas que não faziam muito sentido. Eu abri a minha loja um dia antes do Natal, gente, já tá chegando, gente, do Instagram. Já vendi pacote de banho, que era uma dificuldade que eu tinha. Eu já tô caminhando pra atingir o meu ponto de equilíbrio de um mês.